Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na Sessão 4. E um episódio inusitado que ocorreu no filme A Batalha dos Deuses e também em Dragon Ball Super foi aquele tapa que Bills deu na Buma galera, pois é. Depois disso, muitas pessoas se perguntaram como ela resistiu a um golpe de um deus da destruição. Eu sei que essa cena tem como objetivo o alívio cômico, mas se eu te contar que tem uma explicação pra isso. Exatamente, então fica comigo que hoje você saberá. Mas antes, aquele ritual de sempre. Like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Galera, talvez uma das cenas mais lembradas de Dragon Ball Super seja essa. Até porque, graças a esse tapa, Vegeta acabou ficando muito furioso e de maneira incrível, golpeia Bills. Veja só. No aniversário da Buma, Vegeta tinha a missão de não deixar Bills ficar de mau humor. Afinal, ele é um deus da destruição e por qualquer motivo poderia exterminar a Terra. Veja que foi uma das poucas vezes que vimos o Vegeta assustado ao se deparar com esse personagem. Primeiro porque o príncipe já sabia o que tinha acontecido com Goku. Foi derrotado com apenas dois golpes. E Bills já tinha humilhado seu pai, o rei Vegeta, no passado. Portanto, galera, ele sabia que seria um oponente impossível de vencer. Até que Vegeta estava se saindo muito bem. Bills começou a se enturmar, a apreciar as comidas da Terra. Parecia que eles já se conheciam há muito tempo. Mas o pior acontece. Graças a Majin Buu, que não quis compartilhar um pudim com Bills, o destruidor fica furioso e parte pro ataque. Nisso, galera, os guerreiros Z vão pra cima. Mas todos são derrotados. Buma vendo de perto toda aquela bagunça em seu aniversário causada por Bills, é a única a acertar um golpe no bichano. Que revida, nos proporcionando aquela cena que você conhece muito bem. Vegeta, ao ver aquilo, fica bem furioso e grita. Não bata na minha Buma! E parte pra atacar. O príncipe, em um curto espaço de tempo, fez o que Goku em sua fase 3 nem chegou perto. O mais engraçado de tudo isso é que depois de receber aquele tapa, galera, a Buma em pouco tempo se levanta como se nada tivesse acontecido. Fazendo a gente se questionar. Essa mulher é de ferro? Tem algum super poder? Por que ela é tão dura na queda? O que mais intrigou os fãs foi que Bill já tinha destruído muita coisa com um simples gesto, ou com pouco esforço, como quando elimina a metade de um planeta. Apaga o Goku com um golpe no ombro. Além, é claro, dos guerreiros Z, que são eliminados também com golpes que em Dragon Ball são considerados bem simples. Então, Augusto, considerando que a Buma não passa de uma humana comum, tirando aí a parte da genialidade, com aquele golpe, ela deveria ter sofrido ferimentos graves ou até mesmo ter morrido, não é verdade? Bom, talvez você esteja esperando uma resposta mirabolante, mas a verdade é que a explicação é mais simples do que você imagina. Saca só! O tapa que Bills deu na Buma, galera, não passa de um tapa comum. Bills controlou seus poderes ao realizar aquele golpe. E por que eu sei disso? Pelo contexto da situação. Antes do destruidor da Utapa, ele já tinha experimentado as comidas da Terra, e consequentemente decidido não exterminar o planeta. Sem contar que aquelas comidas foram oferecidas pela própria Buma. Ele jamais iria eliminar a mulher ou o planeta que oferecia tantas iguarias deliciosas. Lembrando que Bills viajava pelo universo inteiro, galera, experimentando diversos tipos de alimentos. Mas só no planeta Terra que ele comeu algo que agradou seu paladar. Mas aí você deve estar se perguntando agora, mas Augusto, como Bills conseguiu controlar o seu poder? De modo que não machucasse a Buma? Simples, galera. Em Dragon Ball, o que faz um guerreiro mais poderoso do que o outro é a quantidade de Ki que ele tem. Quanto mais Ki, mais poder. Além disso, o Ki ou energia interna que o guerreiro carrega é controlável, galera. Isto é, ele pode empurrar muito o Ki ou baixar ao ponto de ficar quase nulo. Fazendo uma analogia, imagina um fogão a gás. Veja que você controla o nível do fogo. Mais alto, mais baixo ou desligado. É mais ou menos assim que o guerreiro consegue controlar o seu Ki. Lembra em Dragon Ball Z quando os guerreiros falavam esconda o seu Ki para que não sintam sua presença? Pois bem, aqui eles manipulavam suas energias para que elas não pudessem ser sentida. Baixando ao ponto de ficar praticamente em zero. Lembra do exemplo do fogão? É basicamente isso. Mas Augusto, o que acontece com o guerreiro que está com sua energia reduzida ou escondida ou apagada? Seja como você preferir. Acontece, galera, que o corpo físico dele se torna vulnerável. Pois é, é a energia vital do guerreiro que faz com que o seu corpo se transforme num tanque de guerra. É por isso que Goku, quando está com seu corpo relaxado, ele pode ser ferido por uma bala de uma arma ou por um laser, como o de sorber. E agora você pergunta, e por que o Goku não usa o seu Ki o tempo todo para deixar o seu corpo imune a qualquer tipo de ataque? Porque, galera, no dia a dia não faz sentido. Pois o Ki usado constantemente vai baixando a resistência do usuário. Por isso, eles ativam e desativam. Lembra quando Goku e Gohan ficaram transformados em Super Saiyajin no período que antecedia o Torneio de Céu? Veja que eles estavam usando muito o Ki naquela forma. E fazendo isso no dia a dia, no cotidiano comum, não deu muito certo. Pois eles usavam muita força para segurar um copo, por exemplo. Tudo o que eles encostavam, acabavam quebrando. É por isso que eles desativam ou reduzem o seu Ki quando estão numa confraternização, por exemplo. Pois podem até machucar seus próprios amigos. Eu estou usando o Goku como exemplo, mas isso funciona para qualquer guerreiro que usa o Ki como poder. E Bills se inclui nessa lista. Ele, assim como o Saiyajins, consegue usar a quantidade de poder que quiser num golpe. Seja para destruir um planeta ou apenas para derrubar a Bulma com um tapa. Conseguiu entender? Espero muito que sim. Galera, se gostaram do vídeo, eu mereço o teu like, não é verdade? Então, capricha aí. E é claro, compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!